O que eu acerto é de primeira essa garrafa? Eu nunca acerto de primeira, caramba! Aê, acertei! Aê, acertei de novo! Aê, acertei! Tô acertando! Caramba, cara, sai daí! Sai daí! Deixa eu só virar um pouquinho pra cá. Ah, não! Bora, galera, iniciar aqui. Já tô aqui comigo, né? E o Lunginho belo maravilhoso. Eu já vou proteger minha cama, fazendo assim, com uma bagunça simples. Eu já vou fazer o upgrade 1. Eu preciso aqui de 100, tá? Né? 100. Tá, meu time é ar. Só preciso de 1. Só preciso de 1, mais 1, mais 1, mais 1. Pronto. Pronto, peguei. Melhorei. E eu vou lá pegar matéria de tijolo. Tenho que ver quanto de tijolo eu preciso. Deixa eu ver. Eu preciso de 50 de tijolo. Tá, beleza. Agora lá. Já tá aqui bem pertinho. Acho que o material já acabou. E eu vou matar essa banana. E eu ganhei ouro. Exatamente. É, ganhei ouro. Eliminação da ouro. Então, eu vou dropar meu ouro aqui. Agora você tá com ouro. Eu vou deixar meu ouro aqui. Pra... Se acontecer alguma coisa, eu não perco. Acho que é você ali, ó. Sai, bananão. Salou, bananão. Hello, bananão. Eu só preciso. Ai, caramba. Não, der certo até o dia 15 de julho. Eu entrego essa profissão. Aí a gente vai recorrer. Puts. Cadê ele? a bananinha, eu gosto da bananinha tá beleza vou upgradear eu só preciso matar mais um não quando mata ganha morre banana ai acabou minha munição eu não tô sem banana caramba, essa é uma banana chata bananinha, bananinha morreu falecida eita, dei em alguém volta ah caramba, pegaram minha kill caramba, que raiva foram lá roubaram minha kill, caramba aqui, já tem um pegando ouro ali eu vou matar que eu não quero vem bananinha pro fight aí beleza vou pra minha casa rapidão e eu vou destruir a ponte porque agora eu tenho coisa infinita pronto pronto ah não, só preciso matar um ae pronto, eu já tô no eu já tenho ouro eu já tenho ouro eu já tenho ouro eu já tenho ouro e isso é uma coisa boa minha base é meio estranha mas é o que tem é um forte aqui minha base é um forte minha base é um forte aqui só com os o cara é maluco craft o meu já é pistola lendária aqui já olhe no seu inventário diz mais mais peixe atento a minha base é um forte literalmente literalmente um forte eu quero ver quanto é o peixe mítico 40 eliminou eu vou aprimorar um pouquinho aqui na frente você tem que ter o material certo pra você tem que ter o material certo pra pra aprimorar você tem que ter o material pra aprimorar você tá louco minha base tá muito boa ninguém atira aqui ó quero ver aqui alguém atirar na minha base é pra mim a minha base que linda minha base é um pouquinho exagerada exagerada tá beleza agora é um labirinto aqui a minha arma é lendária minha base é um labirinto aqui é um labirinto aqui e aí o que é o material é um labirinto aqui é um labirinto aqui o que é um labirinto aqui é um labirinto aqui é um labirinto aqui morri eu sei é também é um cara que tem que skin é essa? que skin é essa? o cara tinha skin meio de um fantasma? o cara tinha skin que que é isso gás? trolei não mas eu acho que o cara era melhor que eu né os caras jogaram muito bem você tem que ir na base de pedra pra pegar é ali ó ali aquela é a base de pedra a base essa base aí da frente é de pedra ó minha meu time é o A se você quiser ir lá aí pega aí você agora pega e vaza pega e vaza você já tem o suficiente pra aprimorar mamãe eu posso contar quantas moedas eu tenho? eu achei essas aqui ó deixa eu dizer lembra do vírus? sim eu lavo minha mão depois é só você abrir aí o seu inventário veja aí se tem moeda veja aí se tem moeda o quê? o quê? cadê? vinte vinte quarenta e cinco quarenta e cinquenta quarenta e cinquenta Música 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 Música